MT-07, a moto mais pedida do canal. A moto mais, a moto mais, a moto mais, a moto mais. A moto mais, a moto mais, a moto mais. A moto mais, a moto mais, a moto mais. A moto mais, a moto mais. A moto mais, a moto mais, a moto mais. 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 A moto mais. A moto mais. A moto mais. Vai tomando, Pai! Tirar esticada da mão anterior Vamos na moralzinha Vamos na moralzinha, que vai dar tudo certo Aí, ó, o ronco da CBR Não dá, Pai! Não dá, Pai! Ó o bagulho! O bagulho é absurdo, mano! Não dá, Pai! Não dá, Pai! Vou te tirar de 30, hein, mano! Você viu? Não dá, Pai! E aí, Zaca! Bora trocar? Bora trocar? Bora! Vamos parar ali, ó! Agora, o Pai tá caindo! Agora, o Pai tá de M30, ó! Agora, o Pai tá de M30, ó! Agora, o Pai tá de M30, ó! Calma aí, 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 que eu vou fazer a vinheta da moto aqui, ó! Se liga! A maçulhada! Tão derejada nesse canal! MT-07! MT-07! É a 07 na voz, né, papai? Ah, não, ali tá osso pra passar, parça! Bora, papai! Tá travando o nosso comboio, papai! Nossa, nossa, nossa! Vem, 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 vem! Só pra avisar que a 07 tá na voz, viu? Tá, tá, tá! Esse cara aí, mano! Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Tem que desenrola, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.